Cara, esse bloco aqui, ele pesa apenas 20kg, já esse aqui ó, bem menor, pesa apenas 7kg. Essa pingadeira aqui, se eu não me engano, ela tá com 3 ou 4kg. E essa canaleta, olha o tamanho dela, pesa 7kg. Impressionante, né? Quer saber como é que a gente consegue fazer blocos de concreto celular tão leves assim? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar agora mesmo como é que isso funciona. Se liga aí! Pessoal, isso aqui é um bloco de concreto celular, olha como ele é leve, bem leve mesmo. Um bloco desse, com 1m de comprimento e 50kg de altura, pesa apenas 20kg. Então com dois blocos desse, a gente já fecha 1m² de parede, totalizando 40kg por m². Quando você vai para o tijolo tradicional, o tijolo de 9cm, por exemplo, esse aqui, ele tem 15cm. Então é uma parede bem mais espessa, contra uma parede de 9cm de tijolo, uma parede mais fina. E uma parede dessa de tijolos pesa por m², aproximadamente 105, entre 100 e 105kg. Ou seja, com uma parede desse bloco, a gente economiza, na verdade não economiza, a gente reduz o peso da parede em 60%. É possível fazer parede 66% mais leve e ainda com 15cm de espessura, muito mais espessa do que uma parede de tijolos de 9cm. Beleza? Já esse bloco aqui, ó, isso aqui é a nossa canaleta, que ela também tem 15cm e a gente usa para fazer vigas. Já esse bloco aqui, ó, também é muito leve. É um bloco maciço, também é de concreto celular e ele mede 60 por 30 por 10 de espessura. Então a parede dessa aqui, ela fica mais ou menos da espessura de um tijolo tradicional de 9cm. Só que ela fica muito mais leve, porque para fazer um metro quadrado com esse tipo de bloco aqui, são apenas 5 blocos e meio. Com 5 blocos e meio, você já fecha um metro quadrado de parede utilizando um bloco desse tamanho. E aí quando você multiplica esse bloco por 5 blocos e meio, esse peso que a gente tem nele, você também consegue paredes mais ou menos 66%, 60% mais leve em comparação com a alvenaria tradicional. Agora esse aqui, ó, essa aqui é a nossa pingadeira de concreto celular. Ela é um pouco mais pesada, porque a gente reforça o traço para ela ficar com acabamento melhor, ficar mais resistente e ela danificar menos no transporte. Uma peça dessa aqui, ela deve pesar, eu não estou com a balança aqui agora, mas eu acho. Tu sabe quanto ela pesa, João? 5 ou 6 quilos, né? Então pronto, ela deve pesar aproximadamente 5 ou 6 quilos, vamos botar 6 quilos por alto, contra uma pingadeira tradicional desse mesmo tamanho. Para eu fazer essa pingadeira, eu comprei uma forma tradicional, então eu cheguei a usar pingadeiras com concreto tradicional, ele pesa mais de 13 quilos quando ela é feita de concreto tradicional. Ou seja, mais uma vez, aproximadamente a metade do peso de uma pingadeira de concreto tradicional. Aí muita gente me pergunta, mas Thiago, como é que o bloco de concreto celular consegue ter tão leve em relação a um concreto tradicional ou qualquer outro tipo de material feito de cimento? O grande segredo de deixar essa massa do concreto celular leve é a incorporação de ar. São as bolhas que a gente coloca dentro dele. Então se você olhar de perto, dá uma olhada aqui, se você olhar bem de perto, você vai ver que ele é poroso, está vendo a quantidade de poros que tem na massa? Então isso aqui é ar, a gente injeta ar nessa massa, ela incha como se fosse um bolo. O que acontece quando você bota muito fermento no bolo? Ele incha, ele ganha bolhas de ar, ele fica fofo, que a gente chama de bolo fofo. Então o nosso concreto celular é praticamente a mesma coisa. A gente faz a mesma função do fermento no bolo e a gente incha ele, injetando ar nele. E aqui dentro dele tem várias micro bolhas dessas, muitas, muitas micro bolhas. E quanto mais ar você coloca na massa, quanto mais bolhas você coloca na massa, mais ele incha, mais ar ele fica acumulado no interior e mais leve ele fica. Porém, ele também fica menos resistente. Então você precisa achar o equilíbrio, o grande segredo é o equilíbrio. A gente precisa colocar muito ar para ele ficar muito leve, fácil de trabalhar, com ótimas propriedades térmicas e acústicas. Porém, a gente não pode exagerar, porque senão ele fica muito frágil e aí nem para utilização em alvenaria de fedação ele vai ser interessante. Então para você ter uma ideia da diferença, essa massa aqui, essa massa não tem ar. É uma massa tradicional, você vê que até a cor é diferente. Então essa massa é prensada, a gente prensa exatamente para retirar o ar da massa. E quanto mais prensada ela tiver, mais resistente ela vai ser, porque ela não vai ter vazios dentro dela. Então essa peça aqui, sem ar incorporado na massa, tem o mesmo peso dessa peça inteira aqui. Olha a quantidade, olha a diferença no volume. Se você analisar o volume, essa peça aqui, ela é muito maior do que essa aqui. Tem muito mais massa do que essa aqui e ambas têm o mesmo peso. Então daqui você já tira mais ou menos uma ideia da quantidade de ar que uma peça desse tamanho aqui possui dentro dela. Então ele tem uma densidade muito menor do que a da água. A densidade da água é mil quilos por metro cúbico. A densidade dessa massa aqui é menos de 500 quilos por metro cúbico. Então se você joga ele na água, ele boia. Ele é muito leve. E por causa disso, é muito fácil de se trabalhar também. Os pedreiros adoram. Conseguem executar paredes muito rápido, com muita velocidade. E o acabamento fica primeira qualidade. Bem liso, bem aparente. E todo mundo adora esse tipo de bloco. Beleza? Então era essa informação que eu queria te passar. Concreto celular, quanto mais ar tiver dentro dele, mais leve ele vai ser, porém menos resistente ele vai ser. Se ele tem pouco ar, ele tem poucas bolhas dessas, ele é menos poroso. Ele tem menos propriedade de isolamento térmico, tem menos propriedade de isolamento acústico. Fica com acabamento mais fino porque ele não é tão poroso e ele é mais resistente também. Porém ele é mais pesado. E a função da gente trabalhar com o concreto celular é facilitar, é acelerar a execução e principalmente as propriedades de conforto térmico e conforto acústico. E para a gente ter todos esses benefícios, o mais interessante sempre vai ser peças mais leves, o mais leve possível. E é por isso que a gente, ao longo dos últimos anos, vem estudando formas de tornar essa massa o mais leve possível, porém sem prejudicar muito a resistência dele. E através desses testes e desenvolvimentos, a gente chegou nessa composição aqui, um bloco de apenas 7 kg e um bloco de 1,5 m² de apenas 20 kg de peso e com a resistência muito boa para ser utilizado como alvenaria de vedação. Show de bola! Então era isso que eu tinha para te passar nesse vídeo. Se você acha, conhece uma pessoa que vai construir e que precisa dessa informação, já compartilha esse vídeo com ela. E eu tenho certeza que ela vai acabar te agradecendo por ter levado essa informação de qualidade para ela. Me chamo Thiago Mello e te vejo no próximo vídeo.